Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sendente Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, rapaziada, mais um jogo de Naruto, mano, que com certeza vocês não conheciam esse game. O nome dele se chama Naruto Shippuden Day Nova Era, mano. Esse game, pra quem não sabe, foi lançado pra Nintendo 3DS, mano. Deixa aqui nos comentários se você já jogou esse jogo, rapaziada. Ele foi lançado em 2011, mano, e é tipo como se fosse um treinamento do Naruto Sengen lá no Monte Meu Boku, tá ligado? O jogo é diferenciado demais, rapaziada. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, beleza? Mas antes disso, mano, já peço aqui no começo do vídeo pra você deixar seu like se você curte bastante do game. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder esse conteúdo de novo jogo de Naruto aqui no canal Sasuke Vingador. Tranquilo, família? Vamos lá, rapaziada. Vem o Naruto correndo já com a mão pra trás, tá ligado? A nostalgia de Naruto Shippuden, mano. E isso, Leila. Que da hora, rapaziadinha. E os gráficos até que eram bonitinhos, né, mano? Eram tipo os 2.5D, né? Tô falando aqui com o caçaco daquele sapo lá do Jiraya. Como eu falei pra vocês, esse jogo aqui, mano, ele se inspira no Monte Meu Boku, tá ligado? Aquele treinamento lá do Naruto Sennin, lá. Tô aqui, rapaziada. Mostrando aqui o movimento, o ataque. Beleza, vamo lá, mano. Então, vamo iniciar aqui, rapaziada. Naruto da nova era, mano. Chama. Ó, que da hora, mano. Ó, já tem um sapão aqui, já, ó. Já amassa ele. Aqui tem como a gente jogar aqui as Kunais, né? Suave. Ó, que da hora, rapaziada. Que isso, Leila. Pô, esse jogo aqui é diferenciado demais, hein? Já curti demais. Já tá aqui as folhinhas do Monte Meu Boku, né? A gente macetando aqui o sapo, mano. Sem massagem nenhuma. Eu, amigo. Ó que da hora, Leila. Pegando aqui os pergaminhos, super suave. Enquanto isso, o sapinho verde já maceta eles, mano. Ó, os pergaminhos aqui também, rapaziada. Vamo pegar tudo que aparecer, né? Ó, ali embaixo ali, rapaziada, tem a vida do Narutinho, né? E também tem o Chakra, né? Pode soltar aqui um Jutsu aqui. Deixa eu ver se eu solto com o Jutsu aqui, família. Olha, solta o Rasenga, mano. Olha que da hora. E aí, isso, Leila aí, mano. Pô, joguinho muito maneiro, família. Curti, mano. Lembra bastante aqueles, como eu falei pra vocês, aqueles jogos de Game Boy, né? Gostaria bastante saber de vocês, família. Se vocês já jogaram alguma vez, mano. Tiveram em Nintendo 3DS, hein? Tô jogando aqui no controle de Xbox, mano. Ah, é da hora. Pegamos aqui o bagulho aqui, beleza. Será que tem como soltar o Ultimate Jutsu, algum bagulho assim? Eita, pega. Tem aqueles lobão lá, mano. Vamo acertar eles aqui, ó. Pra que essa cunézinha, velho? Que isso, hein? Pô, muito bravo, família. Pega aqui esses pergaminhos, mano. Pode ser importante, né? Então já vamos descer aqui, rapaziadinha. Pega aqui um sapo aqui, mano. Caraca, sapo pra caceta que não motivou o bolo, né? Cê tá doido. Pô, pô, errou, meu nobre. Só que a gente tá apanhando pro sapinho, pô. Caraca. Não, moleque. Ó o sapo aqui, ó. Vai ser que tem um Akunai nele, ó. Pô, foi mais acertado, tiozão. Vamo aí, ó. Pra cacar aqui um Rasenga, ó. Ah, moleque. Chama, filho. Que isso, tiozão. Chama, filhote. Uma cuné aí na tua cara aí, velho, esse trouxa. Que isso, rapaziada. Pô, o joguinho é muito maneiro, mano. Curti demais, na moralzinha mesmo. Já chegamos aqui dentro do buraco aqui, ó. Ainda vai aparecer alguma coisa aqui, mano. Ah, é mais sapos aqui, né? Pra cacar aqui o Rasenga. Vamo Rasenga, moleque. Chapinho aqui. Chapa, né? Errou, meu nobre. O que tá falando é que o Naruto usa um Akunai, filho. Eita, pega esse um som aí, viado. Tá louco. Eita, o que foi que eu fiz aqui, mano? Nossa, rapaziada. Eu fiz um bagulho aqui que eu nem sei, viado. Será que eu ultimate jutsu dele? Meu amigo, olha que da hora, mano. O Tuvoar dos Kagebushes ali, tá ligado? Caraca, velho. Olha que animação da hora, rapaziada. Já pega o Rasenga, moleque. Rapaziada. Olha a animação, mano. Nossa, explode a cara do Zussan, viado. Meu amigo. Olha lá, vem um sapo aqui também, ó. Caraca, agora eu não sei o que fazer aqui, mano. Eita, será que eu acertei, mano? Nossa, levou um tapão ali, tio. Caraca, olha como é que tá meu HP, mano. Pô, no jogo é muito bravo, meu. Caramba. Nossa, velho. Será que tem como curar aqui meu HP? Acho que sim, né? Ah, tem como curar meu HP, mano. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos acertar aqui o sapão. Super suave. Vamos ver se a gente sobe aqui. Opa, tem um bagulho ali no chão. Toma aí, ó. Chama, filho, ó. O que é que tá falando com o Narutinho Zuma? Que isso, hein? Mano, o jogo da hora é demais, rapaziada. Olha que da hora. Animação. Pô, esse bagulho aqui no meio aqui, pô. Toma, 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 toma. Pô, foi uma acertada. Toma aí, ó. Subi agora aqui em cima, rapaziada. Ó, que massa. Que isso, ele é leque. O menino tá brabo demais, hein? Ó, que da hora. O pulo dele. Bem diferenciado, né? Errou o sapinho, errou o sapinho. Caraca, vou só porque é o Havenga, mano. Havenga aí, ó. Vou ficar esperto. Mano, o book a gente pode explorar aqui de boa, né? O motivo é o book e tal, mano. Bem legal mesmo. Ainda tem mais sapinhos aqui pra gente enfrentar, mano. Toma aí, ó. Tá ruim que eu tô apanhando demais, né, mano? Eita, peguei uma bandana ali, ó. Parece que eu peguei uma vida ali, família. Beleza, já bagacei ele aqui, esse pessoal. Mais um sapo aqui. Cá, pega. Pulsão aqui, mano. Pulsão. Pega, moleque. Pega esse Havenga na tua cara aí, ó. Mano, eu tô gastando muita vida, né, velho? Tô ficando muito bravo. Ó, que filha da mãe. Beleza, passando daqui, suave. Toma, 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 toma. Manda o teu cocão aí pra ficar esperto aí, meu nobre. Vou botar aqui o Havenga, ó. Pô, foi de base, hein? Então, vamos lá, família, ó. O Tchun já chegou aqui no monte do meu boca, né? Falando de novo ali que eu fico a saco. Beleza. O pai é que não tem a dublagem dele, né, família? Nem, pelo menos, nem japonês, mano. Não tem. Mas mesmo assim tá suave. Eita, parece ser o Gamakishi, né? Aquele sapinho lá do narutinho. Quem é que lembra aí do Naruto Class? Do treinamento com o Jirai, hein? É da hora, mano. Eita, parece que... Pra quem tiver feito ele, rapaz? Eita, é isso mesmo, moleque. Vou apertar aqui o Gamakishi, né? O Havenga aí, então, ó. Lê, moleque. Ele pulou ali, rapaziada, ó. Pô, mais Havenga. Opa, sai fora, hein? Sai daí, sai daí. Tem que desviar aqui, família. Senão a gente... Tem que ser macetado, hein, mano? Eita, ele pulou ali, família, ó. O Sotaque Ultimate Jutsu. Boa, rapaziada. Pegou, moleque. Chama, filho. Então já prepara aqui os Kagebush já. Olha que da hora, família. A animação, mano. Viu, amigo? Pulou ali em cima do clone. Os clones atacaram ele e tal. E já veio com o Rasengan, mano. Bem na cara do Gamakishi, família. Toma aí, ó. Play, moleque. Tá louco, hein? O nosso Rasengan... Ai, caraca. Toma, Rasengan. Sai fora, sai fora. Aí, mano. Tem que ficar esperto com essa linguada aqui, mano. Olha lá. Ah, mano. Essa bolha aí, filho. Acho que eu vou ter que pousar aqui... Outro Rasengan, né, mano? Toma aí, ó. Beleza? Vai pular aqui, família, ó. Toma, Rasengan. Tem que ficar esperto, porque na hora que eu solto o Rasengan aqui... Puxa, ele só tá pulando ali, velho. Toma aí, ó. Sai fora. Nossa, ia pegando, mano. Toma, 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 toma. Sai fora. Belinguada, toma Rasengan. Ah, não! Na hora, mano. Eu ia soltar, o maluco pulou. Aí, beleza. Sai fora. Rasengan, Rasengan. Aí, rapaziada. GG, mano. Conseguiu esbater aqui no Gamakish, tá ligado? Missão concluída com sucesso. Aí sim, rapaziada. Curtiu demais, mano. Então, esse foi o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham curtido, mano. Jogando aqui o Naruto de Nova Era, mano. Jogo aqui de Nintendo 3DS. Se você gostou do vídeo hoje, aproveita e já deixa aquele like, mano. Seu like não falta antes bastante. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Ativa o sininho para o vídeo de novo jogo de Naruto aqui no canal. Só se inscreve. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo. Volá, falou até mais, rapaziadinha. Falou! Tchau!